Olá, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E vejam só, veja só meu amigo, a Binance acabou de anunciar a deslistagem de 3 criptomoedas E ela arrebentou com o preço desses ativos Sim, eles tiveram queda e a situação não está muito favorável Daqui a uma semana, em relação a postagem desse vídeo, daqui a 6 dias Eles vão já tirar da plataforma e já era Então vamos entender exatamente o que aconteceu Bom, desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações Deixar um like no vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil para você Assim você me ajuda bastante E o primeiro link da descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Usando o meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Bom, então a Binance fez o aviso, deixa eu compartilhar aqui com vocês Então, aliás, eu vou usar essa outra tela aqui que é melhor Então, a Binance, ela está anunciando aqui a saída da Ion, Mir e Anki Isso daqui, para rolar no dia 27 E qual é o motivo? Ela não especificou o motivo, mas ela acabou colocando aqui as informações que ela coloca em avaliação Toda vez que vai rever alguns projetos Então, eles avaliam Compromisso da equipe com o projeto Nível e qualidade de atividade de desenvolvimento Volume e liquidez de negociação Estabilidade e segurança da rede contra ataques Estabilidade da rede barra contrato inteligente Nível de comunicação pública Capacidade de resposta às nossas solicitações periódicas De dual diligence Evidência de conduta ou negligência antiética Fraudolenta Contribuição para um ecossistema de criptografia saudável e sustentável Então é Ion, cuja sigla é a mesma moeda É o mesmo nome, né? O protocolo Mirror Protocol Que eu coloquei para traduzir, enfim E o Anchor Protocol Deixa eu tirar do português aqui E Anchor Protocol, cuja sigla é Anki Então vamos dar uma olhadinha aqui na Binance Como ficou Então o Anchor Protocol Na hora que eu estou gravando esse vídeo Ele está com 19% de queda E se você for ver o ápice Chegou a bater aí 24, 25% de queda praticamente Vamos ver O Mirror O Mirror já foi mais singelo 16%, vamos ver a máxima que ele chegou a bater aqui de queda Aí você fala assim Não é porque o Bitcoin despencou? Não Ó, 23% de queda chegou a bater Então já teve uma recuperaçãozinha Não foi expressivo, né? E olha aqui Olha o volume de venda aqui, ó Espontando Né? E a outra Foi a Ion Aqui, ó Tá vendo? A Ion então foi mais pauleira 30%, mas vamos ver aqui no total Quanto que foi a Ion Aproximadamente Olha, chegou a bater 35% de queda Só pra vocês terem ideia, ó Bitcoin Bitcoin O SDT Ó, o Bitcoin está em alta Entende? O Bitcoin está em alta Então se você for ver bem Enquanto o Bitcoin sobe 5% As outras estão caindo De 15% a 30% De 15% a 35% praticamente Então isso é diretamente uma resposta que o mercado deu Diante dessa deslistagem da Binance Mas agora que entra o fato Por que a Binance deslistou isso? Ah, ela deu os motivos lá Tá ali coisa e coisa e tá ali Mas eu vou ser bem sincero com vocês Analisando esses projetos Eu não vejo que não Não é nada disso daqui Com exceção de um só Tá? Que é Ahm Deixa eu ver Esse daqui, ó Essa opção Trading Volume de trade E liquidação E por que isso? Porque basicamente o que que dá dinheiro pra corretora? São as pessoas, ó Volume e liquidez de negociação Então o que que dá dinheiro pras corretoras? É ter gente comprando e gente vendendo Porque a corretora ganha dinheiro onde? Com taxa Então enquanto tem gente movimentando Ah, o mercado tá em baixa Tá todo mundo vendendo A corretora tá bem Por que? Quando alguém vende E outra pessoa compra Por consequência ela tá ganhando dinheiro Ah, a moeda tá subindo Então Ela tá ganhando Novamente com pessoas comprando E pessoas vendendo Então isso é muito bom Agora Quando uma moeda começa a ter um volume baixo Aí, meu amigo Olha Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu divulgo a Binance e tudo Vocês sabem Só que Eu não ponho minha mão no fogo pela empresa não Então De vez em quando Uma exceçãozinha, né? Uma vista grossa Talvez aconteça Com alguns criptoativos Isso daí é um fato Talvez aconteça Né? Já vi tanta coisa doida acontecendo em certas corretoras por aí Então eu penso que De repente Uma falta de comunicação com o público Diante de alguma coisa Pô A Solana A Solana não só Sofreu uma porrada de ataque da DOS Como teve uma comunicação ruim Em relação a alguns aspectos Né? A gente já teve até Moeda hackeada Que continua listada, né? Daí depois voltou Enfim Tudo mais Né? Eles se comunicaram bem Então assim Gente É volume Tá? É porque não tem gente negociando Olha Embora o Bitcoin Ele tem apresentado Alguns indícios De que vai reverter 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 Ele não reverteu E o resto do mercado das criptomoedas Você pode chorar Você pode espernear Mas Ele não vai subir Se o Bitcoin não sobe É igual o BOP Quando o BOP chega Eu falo Não vai subir ninguém Não vai subir ninguém Entende? Então se o Bitcoin não subir As outras criptos Não vão subir também E é claro que daí A gente começa a se deparar Com certas vantagens Das altcoins Versus o Bitcoin Né? Pra você ficar rico É bem mais só você ficar rico Com alguma altcoin Ao invés do Bitcoin Por quê? Quando o Bitcoin sobe As altcoins sobem muito Mas a gente tá falando De um mercado de alto risco Então por consequência Quando o Bitcoin cai As altcoins caem muito Entende? Então é uma diferença Muito grande que existe Então E você? Eu quero que você comente Você é holder Ou acredita Na eficácia desses projetos Aqui apresentados Ion Mirror Protocol E Anchor Protocol Você é holder deles? Você acha que A Binance Cometeu um erro Em fazer isso? Ou pra você Tanto faz Quanto tanto fez? Coloca aí pra eu ver Como que tá aí A popularidade desses projetos Se realmente isso faz sentido Bom E você que assistiu até aqui Muito obrigado Antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso Que tanto me ajuda Até mais